Para o produtor rural, a Madeirina Carvalho tem o melhor para cercas, currais e barracões. E para quem vive na cidade, traz soluções completas para a sua obra, além de quiosques, playgrounds e decks. Esteja onde você estiver, Eucalipto tratada com a Madeirina Carvalho, em Votuporanga. A Compedras, loja exclusiva das telhas Tégola, além de possuir toda a linha de telhas e acessórios da melhor telha de cimento do Brasil, possui churrasqueiras pré-moldadas de alvenaria, forno e fogão caipira. Tem também a churrasqueira Giragril, faça-nos uma visita e comprove. Ninguém é líder por acaso, são mais de 18 anos de experiência no mercado. A Compedras fica na Avenida Wilson Poz 5357, fone 3421-7929. Tairacar Autoacessórios, lá você encontra faróis, lanternas, som, alarmes, escapamentos, parabrisas, amortecedores, pneus, alinhamento, balanceamento e também freios e suspensões em geral. Em Votuporanga você encontra duas lojas. Loja 1, Avenida Francisco Vilar Horta 4321, fone 3421-1403. Loja 2, Avenida Emílio Arrui Hernandes 2041, fone 3421-3151 no bairro Pozumão. Tairacar Autoacessórios, aqui você encontra tudo o que seu carro precisa. A Bisoli Negócios Imobiliários, juntamente com sua equipe, convida você que está procurando pela compra da casa própria, da propriedade rural, do seu próprio negócio ou mesmo por um investimento seguro. Venha nos fazer uma visita para trabalharmos juntos à busca do imóvel desejado. Bisoli Negócios Imobiliários. Afinal, sua satisfação é o nosso negócio. Acesse www.imobiliariabisoli.com.br Companhia de Rodeio Rodrigo Beleza Há mais de 5 anos no rodeio brasileiro, com excelentes animais. E também locação de arenas, breves e currais para rodeios. Companhia de Rodeio Rodrigo Beleza 9739-3247 Doutor Regis Manzini Dentista com modernas estruturas, credenciado pelo NeoGuide Cirurgia guiada sem corte, implantodontia e radiologia própria O doutor Regis Manzini é o único profissional da região com habilitação para o uso de sedação por óxido nitroso E agora, implantes financiados e parcelados em até 36 vezes Sem taxa de adesão e taxas de juros baixíssimas Tudo direto da Amice Doutor Regis Manzini Fazendo seu sorriso muito mais bonito John Deere Nascida da terra Alimentada pelo espírito Desenvolvida através da integridade e inovação Sempre guiada pela qualidade e excelência Comprometida com o homem do campo John Deere Estamos de corpo e alma na América do Sul Porque acreditamos que aqui está o futuro da agricultura John Deere A força que alimenta o mundo Oh, barbaridade, quem tem amor tem saudade A festa do peão de Valentim Gentil Que é o esporte de verdade, hein? Vamos nós curtir Rodentoros e cavalos é disputa final O Zeta batido, espora, levanta, bate, puxa Final pra você agora A fronteira do Zé Ricardo É uma recordista de prêmios no Brasil Tá pronto, vai atingir Ele pede o portão A primeira na disputa final Foi embora Foi Valentim Foi com ele O Zeta lá em cima Puxa lá Arrasta bonito o meninão Olha o estilo Pão de mercado Aplaudindo Disputa final Guardião na fronteira do Zé Ricardo O Zé Ricardo é um animal bem conhecido Ano passado Deu seis títulos de campeão E hoje o Zé Ricardo teve a sorte de pegar o... Olha lá de limitação Vem com ele, vem com ele, vem com ele, vem com ele Pega o portão, foi embora, mais uma lá É disputa final Pega bonito Puxa lá Ali Parou Achou o pulo Valentim Vem com ele O propaganda Rodriguinho do Zé Que disputa final é essa Com o coelho Alô Chicão Anderson Guardiã Na aeromoça do Dito São Sino Sentindo o cheiro de uma monstra Gustavo É Gustavo de São Samedes de Salgado É Big Brother da Paiol Ele já pediu É rodar Rodou ali Rodou tá bonito Porra menino Ele é assassino Senhora do Zé Enquanto existir aqui o bom brasileiro E pra quem quiser Estou morrendo Morrendo Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Pai Dona Cristal Mandou 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 Pai do ponto Afinal Foi Maracapitu Cara daquilo Vai vestir Gente Vai chapou Pra aproveitar É João Batista Cardoso Eu vou te acabar Rodrigo do céu Bem que você pisou em companheiro Com roteira grande gigantesco Valeu por tudo companheiro Vamos ver a moto 72 pontos Guardiano Carro zero quilômetro E quatro motos Ok É um carro importado Não é qualquer carro nenhum Vem embora Cadê no Batista Cadê Moraes Ele vem lá de Nimeira Pediu, 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 pediu Foi boa Avião das nove lá É do Zé Ricardo Ali aproveita Puxa bonito lá Ali pra Sancho O carro direito Estão é boa demais Olha o avião das nove aí Chegando o Zé Marcelo Parou, para tudo Você viu o povo Você viu o povo batendo palma Pro rodeio de cavalo Aqui em Valentim Gentil Que coisa bonita É pra você É pra você A toda minha comissão organizadora No Atenção Liberata A proporcional começou Começou a grande etapa final Mandou Apertou o número 4 Vai na baguete Nossa senhora Aperta o joelho O que passou por lá Seu Anderson Guardiã E do turismo Seu Mário Macaco Vai brincando Vai conduzindo Vai chantando Abril Bando sua cabeça É um menino Apenas é um menino Apenas falta Marquinho Guardiã O menino novo Chegando com tudo No poder O que será que vai Pensando menino É uma população Inteira Que para Abre o porteiro Mandou Mandou legal Ave Maria E a máquina E a licita Ele diz que não É boiado A Paulo Emílio Revista em República A touro do Paulo Emílio Balançou a cabeça Mandou pra fora Para a hiena Aperta o joelho Manda o braço Volta em hiena Volta pra parar Cadê o grito do povo Excepcional Vá pular Que show Que show Que show Que show Hiena Da boiada Paulo Emílio Ave Maria Valentim Gentil Anderson Guardiano É de arrepiar tudo Rodriguinho Mandar lá Guardiano Vá pular Vá pular Vá pular Vá pular Segura Daqui a pouco Em vivenho Vá pular Em Paraná As uma corteira Mandou pra Vá pular A qualidade de Cristo Nossa senhora A pesada de Paracão Vá pular Pra trás Sensacional Pai O que é isso, Valentim, gente? O coração corte ele. O coração corte ele. O coração corte ele. E também a sua esposa. Alô, Marinaldo. Grande abraço, parceiro. Muito obrigado também ao Edson, do Lava Rápido, dois irmãos. Valeu, Edson. Abraço também aos amigos de Fernandópolis. Lembrando que a semana que vem nós vamos estar trazendo para você a Cavalgada de São Sebastião, também da cidade de Fernandópolis. Olha, uma cavalgada sensacional com mais de 700 cavaleiros. Portanto, você confere essa matéria aqui a semana que vem. Para você que quer um alô, é só mandar para a gente aqui em nosso e-mail, tá certo? Festa do Peão, arroba hotmail.com. Valeu, galera. Tchau! 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 Tchau!